Fala aí galera, beleza? Vamos agora desenhar um cavalo aqui. Esse aqui já é o cavalo pronto, mas eu vou mostrar pra vocês passo a passo. Aqui, normal, a gente vai desenhar um cavalo sem técnica, apenas num oriômetro mesmo, copiando. Às vezes não sai da forma que a gente quer, né? Então a gente acaba desenhando e sai isso, um protótipo de mula, sei lá, não é um cavalo isso. Mas a gente vai fazer aqui passo a passo, como a gente vai fazer o cavalo da forma correta, beleza? Então aqui a gente já vai iniciar com um pequeno círculo. A gente faz um ponto no meio, depois eu traço uma linha. E aí eu venho com um círculo um pouco maior, que vai ser a cabeça do cavalo. E assim eu vou sempre ligando linhas, né? Que vai ligar outro ponto, que vai fazer um outro círculo. Que é onde já fica o corpo do cavalo. A gente sempre vem construindo antes de fazer, né? Todos os detalhes de acabamento no cavalo. Então ali você vê que eu vou construindo, puxando uma linha, faço um círculo, puxo outra. Isso depende da posição que você quer que seu cavalo esteja, tá? Então eu quero fazer com que o meu estivesse andando. Então por isso que eu estou fazendo esse movimento. Vou puxando os traços, fazendo os círculos, puxando o traço e fazendo o círculo. Assim, fica muito mais fácil de você construir o seu cavalo. E depois você já vai ter uma base pra você poder fazer a finalização. Então ali, ó. Já vou puxando mais um. E já puxo mais outro. E embaixo eu faço um quadradinho ali, só pra dizer que é o pé, né? Pra eu, na área de fazer, saber o que eu tô fazendo. Agora ali eu já começo a construir o rosto do cavalo. Já vou ali. Construindo. Faço a orelha. E vou seguindo os círculos. Ali já vou fazendo ali. Puxando mais uns traços. E você vai vendo que já vai formando o cavalo. Dessa forma não tem como você errar, tá? Então você vai sempre ali fazendo os círculos em linhas. Pra depois você vir construindo o seu cavalo. Comenta aqui embaixo depois se você conseguiu fazer. Se deu certo aí pra você. Tá? É... E de que tipo? Como você fazia o cavalo antes? Você já tinha visto essa técnica em algum lugar? Ou você já tinha aprendido em algum lugar? Você comenta aí embaixo do vídeo que eu quero saber. E também se o vídeo te ajudou. Se o vídeo te ajudou. Deixa aquele like legal. Aquela curtida. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Que direto eu vou postar aqui vídeos de animais. De desenhos realistas. Até mesmo personagens, tá? Então fica ligado aí. Nos vídeos. E não deixa de acionar o sininho também. Porque o YouTube não anda entregando muito, né? Os meus vídeos. Mas... Já deixa o sininho aí ativado. Aí você já vê que o cavalo tá praticamente quase pronto a construção. Eu vou ali fazendo um rabo dele. Você só de observar, você já vai pegando o esquema, né? Não é nenhum bicho de sete cabeças. Mas você já vai pegando o esquema de como fazer. Ali eu apaguei a cabeça do cavalo porque percebi que a cabeça tá muito grande com o corpo. Então, a cabeça tem que ser um pouco menor. E é assim, é. O esboço é como eu sempre digo aqui nos vídeos. Você pode errar à vontade quando você estiver fazendo esboço. Porque assim você não faz um acabamento, uma finalização com a proporção do animal ou de qualquer outro desenho que você estiver fazendo errada. Então, sempre bom você corrigir o seu desenho, observar bem, ver se tá tudo correto, pra você começar a aplicar a finalização. Então, vamos lá. Onde eu passei o grafite, eu já venho espalhando com um esfuminho. E vou dando um acabamento, um desenho. Aqui eu venho com a lapiseira 054B. Agora eu vou apagando todas as bolinhas que eu fiz pra construir o esqueleto e vou apagando tudo. E agora eu vou vir sombriando. É importante demais você já localizar ali alguns espaços de luz, onde você não vai jogar tanto grafite. Aí você vai jogando grafite e vai tomando cuidado pra você não tampar os brilhos. Então, se você estiver copiando de alguma referência, você vai sempre olhando a referência e vendo onde tem luz. Então, você escurece onde não tem e onde tem você vai ali só espalhando com um esfuminho. Eu já vou até aproveitando a sujeira do esfuminho e vou espalhando no cavalo. Assim, eu não preciso jogar tanto grafite. Mas ali eu venho com borracha mano zero. E aí eu vou dando continuidade. Então, qualquer coisa que eu vejo que é interessante que eu não falei pra vocês aqui ainda, eu volto pra reforçar ou pra falar pra vocês. Então, eu já vou aplicando aí o grafite 054B, jogo o pincel, que o pincel vai ajudar a impregnar o grafite e volto com o esfuminho, certo? Então, vai observando aí todo o processo como vai se dando. Se inscreva no canal. 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 E aqui, se inscreva no canal. E aqui, se inscreva no canal. E agora, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. De um amigo. Se inscreva no canal. Se inscreva no crime. Se inscreva no canal. Espero que você tenha gostado desse vídeo Comenta aqui embaixo Não esquece de falar qual é o próximo animal que você quer ver aqui no canal Escreve aí embaixo E também se você conseguiu fazer esse cavalo Comenta aí, fala que deu certo E a técnica funcionou pra você Beleza? Um abraço pra você E a gente se vê no próximo vídeo Um abraço e tchau, tchau E aí